Música Pouco mais de 42 mil eleitores aptos a participarem do pleito. Sétimo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. Sim, eu estou falando da cidade de Caicó, onde a eleição municipal, a exemplo de outras cidades, também literalmente já começou. Candidatos postos, aliás, pré-candidatos postos. O prefeito da cidade, Roberto Germano, do PMDB, quer ser candidato à reeleição. Também pelo PMDB, deputado estadual Álvaro Dias oficialmente descarta. Mas a gente bem sabe que a prefeitura de Caicó é muito sedutora para o deputado estadual Álvaro Dias. Por outro lado, o ex-deputado Vivaldo Costa está com o bloco na rua, tentando construir sua candidatura e retornar ao executivo da cidade de Caicó, cargo que ele já ocupou. Ainda há nessa corrida a farmacêutica Franciele Lopes. Ela sonha com o apoio do governador Robson Faria. Aliás, Franciele Lopes bem sabe que sem o apoio do governador Robson Faria, a candidatura dela fica bem complicada para se viabilizar. O fato concreto é que na cidade de Caicó nós temos hoje, nós temos hoje três pré-candidatos. Vivaldo Costa, Franciele Lopes e o próprio prefeito Roberto Germano. Você poderia até pensar que desses três, um vai sobrar e apenas dois vão se viabilizar. Mas a história recente de Caicó mostra, no pleito de 2012, foram três para o páreo. O sobrinho de Vivaldo Costa, o próprio prefeito Roberto Germano, então candidato na época, e Franciele Lopes. Quem sabe se o cenário de 2012 não vai se reproduzir agora em 2016. Só mudando uma figura. Sai o sobrinho, entra o tio Vivaldo Costa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti